Fala pessoal, tamo aqui, vamos fazer o unboxing do MetaQuest, acabei de pegar, a gente tá aqui viajando ó, primeiro tem esse lacre aqui que a gente tira, essa parte é bem satisfatória, outro lacre aqui deixa eu abrir também, aí passou os lacres, eu acho que a gente faz a embalagem aqui assim ó MetaQuest 3 saiu, é o mais recente né, do óculos do Facebook, agora eu acho que com o Facebook, olha que bonito aí aqui ele tá pedindo, mostra aqui ó, produção aqui em cima ó, pra escanear, pra começar, acho que deve baixar o aplicativo o que que vem aqui ó, o controle direito, aí você tirando aqui, acho que puxa a bateria 1, o controle esquerdo, bateria 2 e o óculos em si, depois aqui vem uma caixinha, antes de eu mostrar o óculos com mais detalhes só mostrar essa caixinha aqui que eu imagino que seja o que, o cabo pra recarregar, eu imagino tá é, abre aqui ó, é isso mesmo, então tem aqui a tomada padrão americano, que a gente comprou aqui na viagem mais o SBC, manualzinho, manualzinho, bem tranquilo aqui ó, e aqui a caixa é, vou fazer o que, eu vou levar na viagem, provavelmente na minha mochila, não sei se eu consigo levar a caixa gostaria, até pra acomodar ele melhor, mas eu tô viajando aqui só com bagagem de mão é, puxa aqui, já vem o cabinho, tem como você trocar esse cabo aí, comprando um melhor melhor, mas não sei se vai rolar, é, aqui ó, vem o plastiquinho, lado direito, lado esquerdo e antes de encerrar esse vídeo, que é só um unboxing mesmo, depois a utilização dele eu vou fazer com mais calma em um outro vídeo pra vocês, ó, só mostrando que agora essa versão tem as câmeras aqui, porque ele não é só realidade virtual, ele é realidade mista, essas câmeras aqui também trazem imagens do mundo real na sua tela ele é Full HD, tá, ele não é 4K igual o óculos da Apple, né, que é o Pro Vision, Apple Pro Vision, alguma coisa assim aqui é Full HD, não é, não é o 4K, aqui tem um controle, um botãozinho pra ligar e desligar e outras coisas aqui, é onde faz a carga, inicialmente é isso, espero que vocês tenham gostado aí do nosso unboxing do Mesta Quest 3, valeu, até mais!